O Instituto Brasília Ambiental destacou que os dados da estação automática de qualidade do ar mostram que o Distrito Federal passa por uma situação delicada relativa à qualidade do ar. No último domingo, o índice da qualidade do ar foi qualificado de ruim para material particulado, que pode ser poeira, fumaça ou fuligem. Durante a noite de domingo, chegou a um nível de péssimo. As últimas medidas da estação mostram que houve uma pequena melhora no indicativo, mas a qualidade do ar ainda está muito ruim. As condições meteorológicas não favoreceram a dispersão dos poluentes, com o vento trazendo a fumaça dos incêndios para a região, agravado por uma situação de inversão térmica, que dificulta ainda mais a dispersão. Nesta terça-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União mobilize, em até 15 dias, o maior contingente de agentes das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional e da Fiscalização Ambiental para atuar de forma repressiva e preventiva no combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Para o custeio das ações, o Executivo poderá abrir crédito extraordinário e, inclusive, editar medida provisória.